uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu pega ali pra mim mãe uma gaticha acomo e ele acho que vai conseguir pular até lá cara, olha a longeita que está, olha depois Não tem como cara, não tem como Não tem como Tem como sim mãe, pega ali pra mim Cara, engraçado que ele não faz aquele Sabe? Por que eu vou beber água naquele potinho minúsculo Se eu posso beber aqui nesse potão gigante? Esse pote gigante não é muito ergonômico Mas olha esse tanto de água Vale a pena Ufa, cansei Mas eu já bebi bastante água